Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Foco de Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Naruto Jedi Guerra, sim, estamos mais um episódio. Então antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui, se você me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, 9 horas da manhã e meia, 16 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. E rapaziada, eu tô aqui em outra base, é porque vocês viram aí no começo do vídeo que acabaram com a minha base, detonaram. Então eu tive que vir pra outra base, então minhas coisas já tá aqui, beleza, tô pertinho do Hokage e tal. Enfim, eu consegui dar uma farmada, como vocês podem estar vendo, a minha espada tá até mais gastada, eu tô até com mais TP e também com essas coisas de pegar mais TP. Por quê, galera? Eu consegui matar até que bastante mob. E o que que eu fiz? Eu já fiz esse negócio aqui, que é uma game kill do Sasuke, e também tem outras coisas aqui, também fiz outro Rinnegan, tá, galera? Fiz outro Rinnegan, o porquê eu fiz outro Rinnegan, mano? Vocês vão falar, Crazy, porquê você fez outro Rinnegan? Eu vou estar falando pra vocês, galera, tem uma coisa aqui que eu não sei qual é mais forte, isso eu tava fazendo aqui, ó, Rinnegan. Eu não sei se esse Rinnegan, esse Rinnegan aqui, é mais forte do que esse, beleza? Então eu quero estar fazendo os dois. Mas beleza, estamos com um Rinnegan Supremo, e agora falta pra eu fazer outro Rinnegan Supremo, calma aí. Ah, tem que fazer assim, ó, outro Rinnegan Supremo. Falta esses Ultra Chakra, eu acho que esses Ultra Chakra faz aqui, se eu não me engano. Deixa eu só ter uma noção aqui, não, não é aqui, então é aqui mesmo, nessa crafting table. Tá, vamos ver como faz o Ultra Chakra, galera, vamos ver aqui como faz o Ultra Chakra. Boa, não é tão difícil, não é tão difícil. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer outro Rinnegan, galera. Bom, eu vou ver se eu vou estar conseguindo fazer outro Rinnegan. Na real, eu vou estar usando aqui, eu vou estar usando o meu manto Tem 100 Gun hoje, galera. Hoje eu vou estar usando aqui o meu manto Tem 100 Gun, e vamos estar guardando aqui esse Rinnegan Supremo. Beleza, eu já tenho um Rinnegan, eu só preciso estar fazendo outro Rinnegan. O que 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 eu vou fazer? Tem alguém ali, mano. Tá, eu vou estar abrindo aqui... Mano, tem alguém ali, velho. Eu não sei quem tá aqui não, mano. Cara, eu não sei quem é não, tá ligado? Mas eu vou continuar aqui abrindo o Mesdok Block. Eu não sei quem... Mano. Ah, o Drunk, mano. O Drunk é aqui, velho. Será que é a pilhagem? Deixa eu ver se é a pilhagem, galera. Deixa eu ver. O que que o Drunk quer aqui? Eu não faço ideia, velho. Bom, assim que der o Drunk, eu vou matar o Drunk, mano. Eu não tô nem aí, tá ligado? Eu não faço ideia o que o Drunk quer aqui, mano. O que o Drunk quer aqui comigo, velho. Tá, eu vou estar pegando também aquelas coisas. Mano, ah, beleza. Não tá dropando nada. Beleza, eu quero só pegar Enderpeel, galera. Mano, eu tô com muito azar nessa guerra, galera. Eu sei que vocês estão torcendo aí por mim. Tem muita gente torcendo por mim. Só que eu realmente... Essa é uma das guerras que eu não tô, assim, com... Vou dar a dizer... É... Tão com esperança de ganhar. Eu não tô com tanta esperança de ganhar nesse guerra, galera. Eles vão falar... Nossa, crazy. Por que você não tá com esperança de ganhar nesse guerra? Galera, porque eu tive azar de início, tá ligado? Não peguei nenhuma cap, não peguei pilhagem, não consegui pegar armadura. Só porque eu falei. Então, tipo, é uma... É uma guerra, galera, que eu não tô me sentindo com tanta sorte, tá ligado? Eu tô me sentindo muito azarado, velho. Então, não é uma guerra que, tipo, eu falo... Porra, mano. Tô muito forte, tá ligado? É uma guerra que... Se eu tô bem meia boca. Com isso daqui e aqui. O que que eu vou ter que fazer, galera? Vou ter que fazer outro Sharingan, mano. Eu consigo tá fazendo outro Sharingan, sendo bem sincero. Pronto, fiz outro Sharingan. Galera, eu também consigo tá fazendo outro Maguimki ou Sharingan, provavelmente. O que que falta pra gente tá fazendo Maguimki ou Sharingan? Calma aí. Ah, falta esse daqui. Eu tenho alguns, né? Ah, tenho. Vou conseguir fazer tudo, galera. Bom, vou conseguir fazer tudo, provavelmente, tá ligado? Provavelmente eu vou conseguir tá fazendo tudo. O que que eu vou jogar fora? Joga fora essa picareta. Bom, fiz esse daqui. Tá, agora eu tenho que fazer outro Sharingan, galera. Fiz esse Sharingan. Joga esse daqui fora. E vou fazer agora esse daqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê o do Madara? Madara, 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 Madara. Bom, cadê o do Madara? Eu não tô achando o do Madara. Aqui, fiz o do Madara. Safe, galera. Agora falta fazer o quê? Pro Eterno do Madara. Hum, alguns Chakras. Bom, vou pegar esses Chakras que tá aqui. Eu não tenho? Tenho só três? Hum, eu não tenho. Bom, eu vou ter que fazer esse Chakra, galera. Eu vou ter que fazer esse Chakra. Bom, eu vou ter que fazer alguns Chakras desse. Ah, já tenho aqui pra fazer. Bom, fiz esses Chakras. E agora, safe, galera. Fiz aqui. E pra mim tá fazendo o Rinegan. Calma aí. Rinegan, Rinegan. Falta algum desses Chakras aqui? Eu tenho aqui? Ah, tenho. Eu tenho aqui. E pega aí. Não, opa, peguei errado, galera. Não, não posso tá pegando esse daqui, não. Tá, tenho esse daqui, galera. E agora, calma, calma. Rinegan. Pronto, galera. Agora eu vou precisar do Chakra da Evolução, mano. Vou ter que pegar esse negócio pra fazer aqui de Evolução. Vamos tá guardando aqui essas coisas, mano. Matei muito o Mobi, tô com muita coisa. Beleza, fragmento da Evolução. Pra mim tá fazendo esse... Mano, safe. Quatro certinho, mano. Quatro certinho. Mano, eu sou muito sortudo. Eu sou muito sortudo, galera. Meu Deus, eu sou muito sortudo, velho. É, praticamente, galera. Praticamente eu tenho outro negócio. Nossa, eu tô muito bem. Eu vou tentar invocar... Eu não vou invocar uma biju, não. Mas eu tô bem, galera. Ah, eu tenho duas Shunker, né? Eu tenho duas Shunker. Boa. Eu tenho duas Shunker, galera. Não tenho por que eu ficar andando com o meu inventário cheio. Porque eu tenho duas Shunker, mano. Melhor eu pegar uma espada da Adam ali. E farmar a Jiraiya, tá ligado? Eu vou pegar essa espada da Adam e vou farmar a Jiraiya. Eu acho que vai ser a melhor coisa. Porque o Jiraiya dropa o chakra que eu quero. Então, é bom farmar a Jiraiya, tá ligado? Aí, Jiraiya, safe. Vamos tá pegando. Como eu tenho uma farm dessa daqui. E, galera. Eu não sei se eu posso... Se eu perder esse Mantém Segan, se eu faço outro desse não. Tá sendo bem sincero. Eu acho que eu não vou perder meu tempo fazendo outro Mantém Segan nenhum, galera. Tá ligado? Porque já não é um modo tão forte assim. Beleza? Então, eu posso tá fazendo outras coisas. Tá ligado? Tipo, outras coisas. Então, eu vou ver se eu mato aqui o Jiraiya. Como vocês podem ver, eu vou ficar com dois Endergan Supremo. Não sei qual é mais forte. Sendo bem sincero. Não sei. E, galera. Comente aí algum modo que vocês queiram que eu esteja fazendo. E, etc. Eu posso tá fazendo aí os modos... Ah, por que eu tô batendo com essa espada? Pronto. Eu posso tá batendo com essa, galera. Sou muito vacilão, né? Posso tá fazendo aí um modo que vocês comentarem. Então, basta só vocês comentarem mesmo. Tá ligado? Que aí eu vou tá fazendo um modo, mano. Então, tipo, se você, sei lá. Faz tal modo. Quem tá ali, mano? Ah, o Kratos. O Kratos tá matando o Mob também. Beleza. Jiraiya? Hum... Deixa eu ver se é o Jiraiya que eu quero. É, é o Jiraiya. É, o Jiraiya tem... Ele tem bastante vida, galera. Mas... Nada que seja surreal de matar, tá ligado? Mas espero que ele drope até aqui bastante Acra Natural, galera. E espero que ele drope bastante Acra Natural. Se eu tivesse pilhagem, mano... Ana, pilhagem na Jedi é muito apelão, tá ligado? Aí, quantos Acra Natural ele droppou? Um só, velho. Você tem a probabilidade de ele droppar mais. Aí o Miserável droppa quantos? Um. Tá ligado? Ai, velho. Aí é ruim, né, mano? Aí é tenso, galera. Aí é tenso, velho. Olha aí, eu vou formar Jiraiya, tá ligado? Não é... Pô. Um só é muito tenso, velho. Mano, o Orochimaru, velho. Será que... Mate... É, eu vou matar aqui esse Orochimaru aqui. Porque ele tem um drop bom, tá ligado? Poxa, tá PVP on, não. PVP tá on, não. Tá, eu vou sair daqui. Porque o Krinzo tá querendo me bater, mano. Ah, o Krinzo tá me... Mano, eu acho que isso daí é uma ameaça, velho. Acho que isso é uma ameaça, tá ligado? Ele tá muito mais forte do que eu, galera. Eu não faço a mínima ideia de como o Krinzo fez esse modo, tá ligado? Porque é um modo muito difícil de fazer, mas... Eu não faço a mínima ideia, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia de como ele fez esse modo, mano. Depois vocês comentem aí pra mim como o Krinzo fez esse modo aí. Esse modo aqui é tenso. Opa, Krinzo. E aí, mano, de boa? Opa, tranquilo. É, então... Eu tô vendo que você tá bem forte até, mano. Ah, tô mais ou menos, tá ligado? É, eu tô com os modos aqui bem... É, eu vi, hein. Não, esse daqui não é nem o início, mas eu tô crazy. Eu tenho uma proposta pra fazer pra ti. Qual proposta? Mano, o que você acha da gente deixar por um tempo de lado essa rivalidade? Ah, mano, eu acho uma boa, tá ligado? A gente se evitar, tipo, como se fosse uma parceria. Porque eu quero ganhar essa guerra. Eu também tô com vontade. Então, a gente tem um inimigo em comum. Uhum, já até sei. O black, né? E como diz uma pessoa sábia, o inimigo... Calma aí. O inimigo... Pera aí. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É, isso aí. Tá entendendo? Entendi, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui? Tenta pegar isso aqui. Deixa eu ver. Peguei. Conseguiu? Aham. Recomendo você usar. Ah, tá ligado. Crie em qualquer lugar. Tá ligado, aqui, ó. E é, tipo, muito fácil pra correr. Então, se você tiver com pouca vida... Nossa, valeu, mano. Vai ajudar demais. Mas, ó... Uma coisa que eu quero te falar... Você tem algum Ender aqui? Ender não, mano. Porque a minha base nem era aqui. Minha base foi totalmente destruída pelo black. É, o black acabou com a minha base, mano. Ô, você consegue que tá matando esse ultimado aqui pra mim? Que ele tá pegando o drop dele. Você deve tá mais forte que eu. Calma. Cuidado, cuidado. Tô vendo. Beleza, mano. Esse mod aí é bom que você tá... Ele tem uma vida maneirinha. Não, ele tem. Ele e o Jiraiya tem uma vida boa. Só que o drop dos dois também é muito bom, tá ligado? É. Eu consigo matar ele também. Pode deixar aqui, ó. Quanto de ataque tem o Tenseiga mesmo? Sete. Nossa, então esse aqui é mais fraco que tem Tenseiga. É mais fraco? Esse daí tem quanto? Esse tem quatro de dano. Mas é muito rápido. E regen, né? Não tem regen. Não? O quê? O Kurama não tem regen? Esse aqui é o Dominata. Nossa, eu achei que tinha regen até sendo o Dominata, tá ligado? O da Kurama só falta a chakra de biju. Eu tô com... Pô. Derrota o Naruto, pô. Então, mas o que eu vou fazer? Naruto... Aí. Uma coisa que eu tenho que te falar. Eu tenho... Além de 50 luck que eu fiquei juntando o luck no último episódio, eu tenho uma coisa que é muito roubada. O quê? Rinega Supremo. Eu também tenho. Boa, agora tá aqui. Eu tô deixando. É isso que eu precisava. Boa. Eu tô deixando meu Rinega Supremo pra outro lugar, tá ligado? Aqui pode tá ajudando o modo, mano. Sim, sim. Eu tenho bastante modo aqui. Nice. Eu vou pegar esse daqui rapidão. Tem Zama. Rinegan. Tem Segan. É só tu escolher que se tu quiser algum, é só falar aqui. Mano, eu tenho Karma. Também tem alguns modinhos, se você quiser, tá ligado? Não, eu queria um Karma, tá ligado? Se você quiser também uns modos. É Karma do quê? Diga aí. Ah, sim. Ó. Os modos que eu tenho, na real, tem outro T-Semgan, só que não é manto. Tem o Marca da Modo São 2. E tem o Modo Zumaque, tá ligado? Tô ligado. Aqui desse outro baú é só, só mesmo. Tô de crer. Eu vou fazer o seguinte. Eu, se não me engano, sempre vou fazer o modo mais forte, mano. É porque eu vou confiar em você. Se liga aqui. Cadê você? Calma aí. Eu tô aqui na minha base. Porque eu tô com muito... Ah, também tem o modo Senju. Boa, garoto. Porque eu tô com medo aqui, porque tem dois Paspalho na minha base, tá ligado? Sério? Uhum. Tem dois Paspalho na minha base. É o Dunnit e o Drank. A gente pode matar eles, mano. É, o Dunnit tá aqui. Mano, o Dunnit tá bem fraquinho, tá ligado? Então, dá pra gente matar ele? Dá muito pra gente matar ele. E o Drank... Você pode ficar perto do Hokage? Sim. Ó, cadê você? Você tá no mesmo lugar? Eu tô... Vou botar pra lá. Cadê? Eu tô no mesmo lugar agora. Aqui tá. Calma aí, calma aí. Tá, vai pro Hokage, vai pro Hokage. Que eu vou te mostrar minha base. É, então. Minha base é o lugar do Sutiha. É, tô aqui em cima do Hokage. Tô vendo aqui você. Tá vendo eu? Tá dizendo. Aqui o Manique, ó. Acho que não, porque tá chovendo, mano. E fica muito ruim. Oxe, tá chovendo pra você? Tá chovendo pra mim. Pra mim não. Tá de dia. Ó, vou te mostrar minha base, hein. Pô, fé em você, hein. Vem cá. Ó, pode, pode. Calma aí. Ai. Calma aí que o Parkour aqui tá em falta. Eu acho que o meu modo tá acabando, tá ligado? O tempo dele. Qualquer coisa eu só vim pra trás do monumento do Hokage. Ó, tô aqui, ó. Do monumento não, tipo, da trás do Hokage. Tô aqui, tô aqui. Aqui, ó. Desse aqui, ó. Desse aqui. Basicamente, minha base é aqui, ó. Ah, bem escondida, hein. É. Não, peraí. Eu acho que eu relato. É, tem escondida que eu relato. Nenhum cara sabe, tá ligado? Onde é a própria base. É que nem você se perder da própria casa. Aqui, minha base. Aí, agora que era sobre, né, mano. Agora sim. Ah, você fez até uma construçãozinha, cara. É, ó. Vou mostrar uma parada. Abre primeiro essa chukera aqui, ó. Deixa eu ver. Vou botar aqui, ó. Abre essa daí. Nice. Tá, poxa. Nice. Mano, não quer me dar esses chakras natural, não? Falta oito pra tu tá fazendo o modo. Chakra natural? É, falta só oito. Pega aí, ó. Pega oito aí, ó. Deixa eu ver a parte pra tu, peraí. Nice. É, ó. Tô com oito na mão aqui, ó. Cadê tu? Tô aqui, tô aqui. Pega aí, rapaz. Aí, valeu. É parceria, né, mano? Ah, é. Tá ligado, né, mano? Então, eu vou fazer aqui o meu modo. Eu quero testar uma parada. Eu tô com cinco genkai box, mano. Eu quero ver se é realmente bom. Ah, sim. Mano, o meu medo é o PVP ficar um, tá ligado? Então, eu vou fazer o meu modo depois. Fazer o meu modo. Ó, se liga aqui. Mano, eu pretendo. O quê? Ó, vem aqui. Depois eu vou te mostrar onde é a minha... Ó, vem aqui. Eu vou te mostrar onde é a minha base. Chega aqui, ó. É que tem dois paspalhos lá na minha base, tá ligado? Eu tô com muito medo do que esses caras vão fazer. Mano, PVP ficar onde te matem eles, velho. Não, mas nem que... É, também. Agora tem três. Então, a questão é se tiver tipo de três. Tá o Kratos aqui no meio. Tem o Drunk e o Dunnit. Ó, se liga. Eles estão de Karma. Eu não sei se o regen do Karma é muito alto aqui também, tá ligado? Que nem na Naruto Craft. Olha aqui, calma aí. Aqui, ó. Tá os dois aqui, ó. Mano, eu quero... Tá o Drunk e cadê o... Será? Não sei. Eu também acho, mano. Mano, pergunta aí se o PVP tiver um, a gente já vai pra cima dele, sem dó nem piedade. Pode crer. Porque eu não quero ruxar. Ah, mano. Tá ligado. Ó, aqui tem o Naruto, mano. Se você quiser... O PVP tá um. Vou reativar meu modo. Pronto. Agora meu modo também. Tá, né? Vou ativar meu também. Ativa aí. Só pergunta, pode espada? Não, espada da Adam não. Ah, é você, Crinza. Nossa, sou eu. O Drunk tá por aqui. Sério? É, ele ficou, tipo, na minha base o tempo todo. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Hum? Eu vou voltar na minha base rapidinho. Fica aí na tua base. Beleza. Eu vou pegar o meu manto do Minato mesmo. Porque vale mais a pena. Pode... É, melhor do que esse ruxar de Tencent Gal, né? É. Também tem o que você fazer. Só uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com o... Com o Ine. Com o Black, né? Ele tá roubado. Ele tá muito roubado. Tá, eu já tô... Tô levando um aqui comigo já. Beleza. Fica aí rapidinho que eu já tô chegando. Nossa. Quem que tá levando? O Kratos. Não, beleza. Vou guardar meu look aqui. Eu vou deixar o Kratos fugir. Porque o Dunnett tem a moda que eu quero, tá ligado? Qual? O Karma? É, o Karma. Ele tem Cap também. Eu vou esperar o efeito da Cap passar. Não sou nada idiota. O Drank tá aqui e tá os dois em mim. Você tá correndo. Pronto. Mano, se for na tua base eu tô chegando muito. É, tô na minha base. Cuidado, eles estão de Cap. Mano, eu sou muito rápido. Não sei como me acertar. Eles estão de Cap. Os Cap não conseguem me acertar. Por isso que eu peguei esse modo. Mano, o Drank nessa guerra toda, ele tava com mais 10 Cap. Nossa. Eu fui PvP com ele já. Nossa, aqui tá tendo PvP da tropa aqui, dos cria. É. Toma. Beleza. Ele bate muito rápido esse modo. Então, eu quebrei a armadura de 1. Boa. É do Dunnett. Boa, 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 boa. Beleza, ele quebrou a minha. Mano, eu tô cobrando muito o Drank. Tô cobrando muito o Drank. Quebrou a minha bota. Bom que o Naruto tá batendo neles. Então... Sim. O Dunnett tá sem... Tá. Eu tava com 60 de vida, o Dunnett. Eu consegui ver a vida dele. Cadê o Dunnett? Aqui. Só que o Dunnett. Ele não tira dano. Vou matar o Dunnett. Mata, mata o Dunnett. O Dunnett tá correndo. Ele só tinha uma cap, eu acho. Calma, pode deixar que eu vou. Vai lá, vai lá, vai lá. O Drank tá vindo. Vai no Drank, vai no Drank. Eu tornei ele agora. Vamos, vamos. Ele tem esse modo que eu quero, né? Ah, ele comeu outra cap. Deu ruim. Deu ruim quem? Deu ruim. Ele comeu outra cap. Aham. Vou esperar o efeito passar. Vou comer o modo. É, eu corro rápido pra caramba. Ó, Dunnett, me... Os caras tão querendo focar em tu, mano. Tô ligado. E eu não sei onde deixei meu pão. Nossa, e minhas duas chukas tá no meu baú. Nossa, tá aqui no meu vento. Tá, já era. Eu não posso morrer. Tu morreu? Não, não. Eu consegui fugir. Muito longe dos caras, posso ativar meu modo de novo, né? Tipo, eu tô muito longe. Ele não me acerta. Não te acertam? Caraca. Não. O Dunnett tá com 83 de vida. Tá correndo aí? Tô chegando aí, tô chegando aí. Calma que eu tô chegando aí. Tá na minha base ainda? Tá aqui na outra base. Calma, calma. Não, quebrou a armadura, na verdade. Ah, tá. Se ele falasse se reativou o modo, pô. Não pode. É. O Dunnett vai morrer, provavelmente. Calma. O Dunnett tava fugindo já que nem louco. Calma. O Inês chegou. Nossa, o Inês chegou. Pô, tinha que ser o cara pra atrapalhar o nosso PVP, né, mano? Pô. Eu não posso perder. Vou falar. Eu vou falar. Pô, atrapalhou a luta do século, mano. Tinha que ser o cara, né, mano? Poxa. É, rapaziada. Já meti o pé. Atrapalhou a luta, mano. Meti muito o pé, mano. Nossa, mano, atrapalhou a luta do século, tá ligado? Nossa, ele é sempre isso. Nossa, a batalha tava mó da hora. Tava mesmo. A batalha tava mó da hora, mano. Poxa. O cara chegou e me deu dois tapas. Ele tá de que, mano? Tu viu? Quê? Deixa eu ver. Não dá pra ver, ele tá de máscara. Ah, mano. Ele tá me pedindo pão, tá ligado? Aqui, ó. Dropei pão também. O cara vai querer matrar. Tu, por favor, vou soltar o drama. Eu já tô fora. O que foi? Tu, vou soltar o drama. Não tem matagem. Tava lutando legal. Vou soltar o drama. Eu tenho modo, mas eu vou soltar o drama. Eu sou bobo. Mano. Eu acho que o Renegar Supremo, você consegue matar o Drunk? Não. Consegui, eu consigo. O Tencia Queenie tá do meu lado. Nossa, isso aí é foda. Entendeu? Se eu pegar o Renegar Supremo, você acha que o Queenie vai me deixar? Não vai. Tá ligado? Ele vai ficar... Putz, eu não tenho nem minério pra tá fazendo uma espada. Oh, o Drunk. O... Mano. Mano, eu acho que eu vou tentar matar ele. O Drunk. Ah, sim. O Drunk. Então, eu vou ver se eu vou pra cima, tá ligado? Vai lá. Qualquer coisa, se quiser chamar de novo, só manda no teu, mano. Eu vou morrer já. Eu não aguento. Eu não aguento com os caras. Sério? Aham. Não dá. Eu preciso de uma espada. Tá, o Dunnett matou. Não, o Dunnett morreu. O William matou. Peguei os modos. Mano, peguei os modos e fugiu. O Drunk tá com o meu modo. Deixa eu ver se eu peguei a espada. É, não peguei a espada. Cara, eu vou ver se eu acho alguma casa que tem minério, porque várias casas aqui tem minério, tá ligado? Se eu achar uma casa com minério, eu logo roubo e... Achei. Ah, não. Putz, é quartzo. Eu logo roubar, tá ligado? Ninguém falou que não pode quebrar o mapa. Isso aí é verdade. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar a famosa 14 de dano. Ah, eu tava com uma de 13, mano. Eu tô com 43 de luck. Se eu não conseguir pegar 43 de luck, aí você... Nossa, qual minério? Qualquer minério pra fazer uma espada. Eu tenho... Mano, 4 blocos de diamante. Nossa, cara, onde tá você? Eu tô... Nossa... Você consegue pôr o nosso com o nosso? Eu consigo. Vai lá, porque eu tô... Toma aqui. Ó, valeu, mano. Agora eu vou conseguir fazer uma espada. Tá ligado, mano. Agora você tá abrindo um luck aqui, vai que vem uma espada boa pra nós. Aham, então. Calma, tem gente vindo, Cris. É o Drunk. É o Drunk. Cuidado. Já tem que ter mais aí. Mano, o Drunk eu acho que não vai me matar, tá ligado? Tô sem nada, mano. Não tem nem o que ele me matar. O Drunk... Ah, ele tá querendo me passar. Mano, o Drunk não quis me matar. Quando eu tiver minha espada forte. Porque... Eu dou quase de dano. Ó, ele aqui, ó. Ele tá aí? Ele tá. Mano, eu vou ver se eu consigo... Eu consigo fazer um capacete. Nossa, eu ia fazendo um capacete errado. Não dá pra fazer capacete em volta, então é melhor fazer uma calça. Beleza. Que 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 o Drunk tá falando? Ele tá querendo achar minha base. Tadinho. Mole sabe que minha base é Nen aí. Minha base é lá atrás. Pô, mano. Eu fiquei magoadaço, velho. Cara, se aqui tivesse o Ender Chast, mano. Eu ia pegar muito o meu modo só pra matar o Drunk. É, eu vou matar ele. Eu só quero pegar uma espada, velho. Porque eu vou... Nossa, eu vou... Nossa, eu vou falar muito na orelha dele, velho. Nossa. Meu Deus, mano. Cadê? Calma. Ah, eu peguei uma espada aqui. Eu vou ver se eu consigo matar alguém, tá ligado? Pra tá pegando o modo, mano. Mano, que 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 você fez? Ah, o Nen na minha frente. Tem como a gente amar ver não também pra nossa... Lógico que dá. Eu já falei, dá a moda, né? Minha tá onde? Eu tá na minha frente. Ele correu do perdão de coroão. Aham. Mas é que eu tô aqui. Com certeza ele quer o seu modo. Mano, eu vou logo matar esse Drunk, tá ligado? Nossa. Aqui. Eu vou matar o Drunk agora. Mas eu vou matar muito o Drunk. Mano, eu vou ter que arriscar, tá ligado? Eu vou ter que arriscar agora. Agora, infelizmente, eu vou ter que dar uma arriscada. Cadê? É. Eu tenho que achar o meu dexante bem rápido. Então, eu achei um aqui. Ou qualquer coisa, dropa... Pega em qualquer bolo do mapa, tá ligado? Ninguém vai imaginar que você colocou seu modo em bolo. Mas eu vou... Tô aqui do lado já. Eu corro muito rápido. Nossa, eu queria pegar uma máscara da... Pra ninguém ver meu modo. Nossa. Ah, dá pra pegar máscara. Dá? Dá. Sabe como? Com aquele negócio lá que você vem do The Jedi, o menu. Eu tenho. Eu vou pegar uma máscara. Nossa, o Inei foi um gênio, velho. Papo. Nossa, que cara inteligente, mano. Verdade. Porque ninguém sabe qual o modo que ele tá, tá ligado? E ele sabe os nossos modos, mano. Putz, mano. Ele deitou agora. Cadê a máscara? Não dá pra pegar a máscara. Nossa. Pô, tô aqui com o Inei, mano. Você tá com ele? É, o Inei tá aqui no Hokage. Tô indo, hein. Eu vou ir de... Valeu. Caraca. Ele te deu o quê? Eu vou mandar um Te amo. Caraca. Caraca, ele me deu um Susanoo 4, velho. Caraca. Nossa, boa, garota. Nossa, mano. Ele me deu um Susanoo 4, velho. Tá bom. Ele atrapalhou o nosso PVP e me deu um modo bom, velho. Pelo menos, né? Mano, ele me deu um modo muito bom, velho. Qual? Susanoo 4? Sim, o Susanoo 4. Ah, tem um do Madeira. Eu não achei tão roubado, não. Ah, mano. Eu achei roubado pra estar usando, tá ligado? Não é um modo que, pô... É roubado. Mas dá pra matar o Kratos e dá pra matar o... O Dunity, que tão de Ten-se-engan, tá ligado? Não, Ten-se-engan não. A caixinha é muito roubada. Que tão de Karma. Pô, sabe por que eu quero... Mano, agora pra mim farmar, Crinza, vai ficar muito mais fácil, cara. Verdade. Porque, ó, pensa comigo. Os caras... Eu tava querendo fazer, sabe o quê? O Borushiki. O Borushiki. Então, eu queria estar fazendo o Borushiki. E não é difícil pra fazer o Borushiki. Eu preciso do Karma. E esse Karma, quem tem é o Dunity. O resto é muito fácil de estar fazendo, tá ligado? Tô ligado. É muito... Mas eu... Mano, bora farmar pra caramba. Não, eu vou farmar muito. Eu sei que ele quer esse modo. Eu não vou entregar pra ele nem ferrando. Não, eu vou farmar muito. Porque, cara, é muito fácil de estar fazendo jogando, tá ligado? Ah, é muito fácil de estar fazendo jogando. Golo maneiro. Hum. Olha pra trás. É muito roubado esse Radocin. Nossa, calma aí. E o modo que você tá? Esse modo aqui? É o Karma. É o Karma, né? Pô, ele é o... Ele é o Pzinho. É roubado, é roubado. Então, eu tava querendo pra pegar um Karma, tá ligado? Ah, pode querer. Só me pergunto. Você perdeu o Hirachin? Oi? Perdi. Perdeu o Hirachin? Aham. O Enem me matou, o Enem me matou não, né? Beleza. E... Calma aí. Eu vou dar uma Game Kill pro Veneno, tá ligado? Vou dar um... Só guardar a confiança dele. Pô, porque eu tô bem de modo. Muito bem de modo. Cara, eu vou dar uma Game Kill do Itachi pra ele. É uma Game Kill bom e eu acho que ele vai gostar, tá ligado? Depois eu vou só descobrir como é Kill pra minha Kurama. E aí, filho? Sucesso. Ó, o Veneno tá aqui, né? Não, não tá. Tá, mas eu vou dar uma Game Kill pro Veneno, bom. É. Já tenho tudo aqui pra tá fazendo. Tenta convencer o Veneno. Não, convença, pô. Aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu vou convencer o Veneno e vou... Tá, vou dar um modo pro Veneno. Eu não sei se o Veneno tá tão bem, tá ligado? Na real, eu não faço ideia como o Veneno tá. Eu vou dar um modo pro Veneno. Vou farmar, tá ligado? Provavelmente essa espada aqui vai ficar muito gastada. Porque eu vou farmar. Ah, o Veneno falou que já vem. Eu vou farmar muito, tá ligado? Qualquer mob que eu ver, eu vou farmar, mano. Cara, o Minen me ajudou, mano. Eu acho que ele ficou com dó, mano. Mas tava... Mano, eu tava tirando o PVP muito da hora, galera. Você pode falar o que foi vocês que estavam assistindo, mano. O PVP tava muito da hora, galera. Não, tava insano de da hora, velho. Bom, no próximo episódio eu vou tá fazendo aquele Magenkyou. Não, aquele Magenkyou não. O outro Rinnegan Supremo. Vocês comentam pra mim, beleza. O que que o Inetá, mano? Qual o modo que o Inetá, tá ligado? Esse daí, o comentário de vocês vai me ajudar muito. Pra eu tá sabendo qual o modo que o Inetá. Porque é um modo muito forte. Cara, esse Sharingan... Não, esse Itachi aqui deve dropar uma coisa muito boa. Ah, galera, eu lembrei. Eu tô com o Kamui, não tá? Nossa, no próximo episódio já até sei o que eu vou fazer. Nossa, vocês vão entender muito o que eu vou fazer com esse Kamui, galera. Nossa, vocês vão entender demais o que eu vou tá fazendo com esse Kamui, cara. Nossa, galera. Mano, eu vou tá comprando a máscara, velho. Vou tá comprando um monte de máscara, galera. E ninguém vai saber os modos que eu tô. Ninguém vai saber os modos que eu tô, galera. Caraca, mano. Eu vou muito pro Kamui. Lembrei agora. Tava até com o modo desativado, tá ligado? Mas tá bom, rapaziada. Eu vou matar esse Itachi, mano. No drop dele deve ser muito surreal de bom.